E aí agora, o temor, o temor, que aí, peraí, deixa eu começar, peraí. E aí E aí Bora, voltamos. T.M.J.H.O., Imperial Neles T.M.J.H.O. 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 T.M.J.H.O T.M.J.H.O. 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 T.M.J.H.O Keio Ah, não tem como ver, vamos fazer as coisas, não sabe? Ah, vamos ver no terceiro papo, vamos ver no terceiro papo. Vamos embora. Onde é que tem terceiro? Vamos lá. Vertigo na over. Hã? Vertigo na over. Vertigo na over. Se não der, não deu, mas vai dar. Se não der, não deu, mas vai dar. Bora, vamos fechar, hein? Vamos fechar, hein? Vamos fechar pra caralho. Vamos, vamos fechar. Vamos. 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 É, era um momento duro contra a Pain, né, velho? Jogos muito equilibrados, velho. Sempre. Ness! Vamo, vamo caralho. Vamos. Vamos, Fred, vamos. Vamo aqui no top da rampa. Se for um target, o que? Por que? Por que? Por que? Desculpe-me. Vamos. Vamos. Vamo. 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 Sem zoeira. Ou tá bugado o som na televisão, ou não faz sentido nenhum. Vamo. 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 Levante physiological e Popular. Vamo só no inimigo podemos usar para lá o F ihre o Brasil deve futалистico ou uma Lava o carro lá. Cara, parece um lugar diferente do que a gente viu na Bt com o Liminha, os ângulos, só de ver outros ângulos do lugar parece diferente. Pega mais uma! A situação é uma ótima para o Imperio com o Operador. E olha para o late playthrough. Kinecter, Fallen, vai começar a cumprir. Ele vai pegar o Hardzell? Hardzell está procurando. Ele foi tipped off, mas não importa. Fallen ripsa a cabeça. Nesta round, esta round é difícil. Op é perdido. Kinecter, Fallen ripsa a cabeça. Uuuuh! 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 Apenas ele. Então, vamos lá. A bomba vai ser plantada e o Vinny no Flank pode ser a chave para fazer esta round interessante para o Imperio. Isso não importa. Não, 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 não. Apenas ele fora. Esta balança não está deixando ele fora do clube. E o Vinny, agora agora, é a oportunidade. Apenas as empregadas, né? Apenas as empregadas, né? Um. 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 Umfínico. Um Fissionico found for Vinny. Stepping up here. Boltse. Now when we get activated off of the space that Vinny has created, they're trying to provide a 1-2 punch flanking either side of the map. But Boltse. Makes good to detail. New Crosoom is... Bare with Fissionicos. Nesssss Mano! Fissionicos допkes. Mano Carat timing. internation! espaço daدمira, Awesome! Risp. sale has a me linking mill byld. Eles estão asserting-se, um boost por cima. Como o FIFO tem que trocar o monitor para o console. O professor, mas a classe está em sessões. E ele tem uma jovem oferecida de Zevi no outro lado. Todos nos escolas. O jovem com apenas 20 segundos tem que fazer um miracle acontecer. E ele está flinchando. Ele está flinchando. A vitória, Skulls e Zevi tentaram desistir. Zevi atrapa a Shana Taffer, faz uma 4x4. Ele vai fazer uma espada. Talvez um segundo. Não! O Finney o deslizou. Três jogadores em seguida. O P.K.L. lutando. Ele também cai. É tudo para Skulls aqui. E ele vai ao menos ganhar um antes de cair. Mas apenas 16 HP. Vamos, vamos, vamos! Nossa vitória aí, ó. Vamos, porra! Vamos, porra! Calma, linda! Não se acredita! Vamos! 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 Vamos, gente! Vamos! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Vamos! Aí eles se tiram, né, velho? Porque... Bora, nós do mesmo! Vamos, então! Um, dois, três, cinco! Vamos! Vamos! Que pariuca! Entrou muito bem, velho! Não pegou o OT! O OT, você foi um dos caras que mais falou. Não parou de comunicar, não parou de trocar ideia com o Fallen. O que eu percebi foi que... Parecia que você estava nesse time há dois anos já e você era um dos líderes do time. É assim que você está se sentindo? É assim que você está se sentindo? Eu sinto que a galera confia em mim pra caralho. Um dos motivos de eu ter sido contratado foi bater no peito e puxar essa responsa de animar a galera, torcer, nunca desacreditar. E os caras me dão liberdade pra isso, então daqui pra frente é melhor ainda. O que foi que você falou quando estava 14, 12, você falou... Ah, de novo não! Parece que acharam aí, a Letty achou aí o mouse do Feira aí que marcaram nós, hein? Não sei o que, você brincou aqui quando acabou. Olha aí, já está surtindo efeitos aí. Vamos conseguir, né? O segundo estava 14, 11. Igual a Letty. E a gente perdeu no OT. E aqui aconteceu a mesma coisa. Foi pro OT, só que dessa vida que saiu com a Vitória. Do 14 em 11. Qual o sentimento agora? Eles vão... O BT é bonito, né? ...que está no Major, de representar o Brasil, de ir pro Rio, de realizar esse sonho aí. No momento é felicidade, até vai baixar um pouco a adrenalina. E aí a gente vai em busca, que não tem nada garantido. Não é aqui da Colson Bom. Mas se a gente conseguir jogar 100%, esquece. Esse pãozinho vai ser sacanagem. Hum, olha! Esse pãozinho aqui é essa não. Que isso, hein? Ó, ó, ó. Primozinho. Nossa! Tem que ser refinado. Caralho! Com carinho. Olha isso, mano. Tô quase roubando a panela. Caralho! Vai fora, moleque. Tem fecho aqui no seu gargão. Caralho! Deram uma espada, né? Deram uma espada pra cortar o pão, velho. Caralho! Isso é uma espada, né? Caralho! Que porra! Alguém quer algum refri? Toma água, por favor. Isso é da comunidade. Gostando da campinha? Esse sujeito é cacete. O jogo de agora é esse? Salve, Tom. Caralho! Bora, caralho! Bora, caralho! Bora, Vitão! Bom, sim, aí tem que botar um azeitinho, né? Pro lado da sarinha do topo. Tá mesmo. Os caras estavam torcendo pra pinha. Eles estavam torcendo pra pinha. Cada roundzinho da pinha os caras gritavam. Que isso? Nossa! Caralho, o final! Não! Eu sei, já vai entrar. Tem medo, né? Caralho! O que que é isso aqui é? Bacon. É bacon isso daí? Caralho! 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 É pra ganhar vaga no marido e tá bem alimentado, rapaz! É louco! Olha uma saca! Eu quero ver uma batata com bacana! Caralho! 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 Vai, Botão, mano! Caralho! Quem vai botar só isso? Que alastro, né? Esse é o momento, velho! Esse é o momento. Se é o momento! Cara, calma na vamosά! Eu já sei porquê, não vou chegando a virar duas águas Eu vou passar tudo, porque me paralisa Alô! Alô! Olha aí o que lá! Uma faixa de estoque! Sozinho, galera! 6 de 8! Fizemos o nosso trabalho, fomos crescendo! Joga-jogos, manda uma coisa aqui, manda uma coisa ali, o que tiver que ir ali O jogo mais importante agora, mais qualquer estratégia, mais qualquer tática É que a gente se sentir bem jogando, entendeu? É que a gente se sentir bem jogando A gente precisa deixar os nossos que vão embora e ir embora Jogar o próximo e bem jogado Para a situação nova e bem jogada É, na toda hora dá pra fazer isso, tem que sentir Mas se você ficar por medo, só, sem pensar Estamos com 3, 4, 4, estamos roucando Pera aí, irmãos! Eu tô sempre partindo com nós, então, fô! Tá pronto? Bora, bora, não bora Não bora, vai! 1, 2, 3, 3! Vamos! Faltam dois mapas! Eu tô lutando pra essa última chance Háuzerck disse que se sente ruim para o Brasil Que o o-od enhancing da contra-strike não estará lá Teremos que ele come essas palavras Para hoje, ele toca uma jogada com uma jogada J.P. com um E o JP está fazendo maravilhoso desde tarde, definitivamente mantendo a sua equipe, batendo e escondendo, ele os tirou atrás da rua. Tiltar não, não tiltar! Tiltar não, não tiltar! Halserck blind finds fallen, primeiro recebeu a única resposta, Vinny está lá com ele. É um 2 vs 5, já puxado no 2v3, e a bomba parece facilmente recuperável. Tiltar não, não tiltar! Vini perdeu a visão, Fur, ele vai ser primado, ele tem 2, e isso parece que eles fizeram! Absolutamente! 14 health e o Deagle, 30 segundos. Fallen não vai dar esse ângulo, ele vai lutando por isso, todo passo da sua vez, finaliza o JP primeiro. Ele esmolou e flashou. Mas Fur vem com mais utilidade, eles vão lançar o boost e botar o gol em 1.0. Então é o Krohn que se torna para o grinder. Floppy com um atento aqui. Um 1v5 é necessário, e ele tem tão pequena saúde para trabalhar esses últimos 3 kills. Um 1v5 é necessário. Um 1v5 é necessário. Um 1v5 é necessário. Fingir que vou bem é voar depois, cara, é voar. Pode ser que nem passa. Ou quem te viu nos 2, lembra que a gente assistiu, Ah, vai ter um round que eles vão acertar e vão pro ciclo, talvez até ganhe de nós, porque nós estamos muito voar, talvez até aconteça, é um ou outro. Paralда 3x e o Floppy com um Nuk. Um 2x e o Sloppy com um Nuk. Um 2x e o Floppy com um Nuk. O Cello, um campeão aqui, poderia apenas arrepender ele de limpo de limpo. O Cello! Mas esse momento aí, né? Tipo, 7-4, tá ligado? Oh meu Deus, ele acabou de ir embora. O que aconteceu agora? O fogo! Oh! Está tudo no Cello! Espera o tempo. Ele tem que ir! Ele tem que estar ocupado! Plants agora! Ele perdeu isso? Ele perdeu isso? Ele perdeu isso? Oh! Não! Vamos lá, Ricky! Vamos lá! Tinha um problema. O Grimm tem entregado por esse lugar, de vez em vez em vez. Ele volta de volta. Ele se torna, ao menos, o Floggy tem que dar de novo. Eles caem por ele. E são apenas os dois. Mas é suficiente para manter o D2-man-infan-douro. E ele caiu, desesperado do jogador. Vamos lá! Vamos lá! Para o último mapa! Vamos para o último mapa! Vamos para o último mapa! Nossa! Caralho, toda a estrutura ali, né? Do Stead Can! Over, over, over! E a gente vai dar um piquezinho. Ou alguém de nós, dar um piquezinho. Ele vai dar uma hora, um pouco no meio mesmo. Banheiro, divisor... Uma porra! Log, ligação... Três caras juntos! Um bait do cara do pique! Nossa, tá muito frio aqui, velho! Vamos pôr voar ali então! Aquela dentro? Vamos ficar ali dentro, velho! Lá dentro! Muito frio! O que mais que eu marquei aqui é? Não, 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 não. O Felipe é em choque, né? Vamos trazer a leveza Vamos lá Vamos trazer a leveza Vamos completar melhor a pele do outro Temos que estar leve para pensar Como é que ficou difícil porque a gente não pensou Vamos acreditar nessa cor Vamos trazer o espírito aí Vamos, vamos, não vamos deixar a vontade de ganhar Vamos 7 para 2, irmão Vamos, vamos, vamos 1, 2, 3, 5 Vamos, vamos, vamos Esse é o momento, esse é o momento É o mapa da vida É o mapa da vida É o mapa da vida Sangue no olho é o mapa da vida, né? Muito bom nessa mapa Quando nós vimos que eles jogaram contra o Liquid Foi floppy dentro desse site de B-Site Para apenas cair eles aparte Mas agora, ele e o Grimm Tratando kills Um pouco de descanso aqui Grimm tentando encontrar alguém Through the short side Halserck com o AWP Fang está esperando para os seus parceiros Para entrar no lugar E o Vinny tem essa posição de frente Isso é vencedor O Vinny pode fazer algo espetacular E o CT vai para o boost Vinny tenta reagir A fire supressiva Keeps them pinned Flash também vai O Raunch Por agora Cello just caught Grimm Tinha um pouco de cover Para eles trabalhar com Mas Cello Vamos, vamos 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 Vamos There goes the next one In they go JT trying to lay down the counter flash 15 seconds Leaving this one down to the wire Floppy back on graffiti It's very much Just JT in the pocket Halserck shows up Stays in an instant Short push Short push It gets covered Cello gets the plantain A two versus two on site And both the CTs down into the water Cello thinking about the rap Find the instant headshot JT brought it And there Cello de terra Não para Não parou Set up falling Who's got to keep this clean Who has to dance around Any damage that could Come his way There's the instant headshot Fang is dead JT's in the open Fallen Just inching his way Around these boxes Just playing with JT And now that he gets the shots off It's damaged both ways It needs to be going to Fang and Grimm has been relegated to the short side All of the Imperials Cello's tears Correds in the sight And through this empty-handed Fang comes down He gets himself another Off of the t-fews Again It's Fang And inside that smoke is Finny But Fang sinks his teeth in the open Oh my god Oh my god It's over Most in this situation But we're going to leave Yikes In front of it They're going to run in The line-up's not there Oh but Finny A ton of damage done at least It's hard It's not that he's going to get it Javi It's not that he's going to get it It's not that he's going to get it Oh he's going in Complexity looking desperate Oh in the water he nails one But that's all he's going to get And it has to be Fur Fallen's had his moments Now Fur needs to deliver Complexity keep it simple A mist smoke to set it up And Vinny to try and deliver He only gets the one Fallen gets tagged to 33 But he hits JT 8 seconds as the plant goes down It's him and Fang Who else to lock horns In a critical clutch in OT And it is ice cold Fang doesn't move Not an inch Not a muscle No twitch At this point Fallen drops Down into the depths Pensei que Fallen ia acertar esse tiro Pensei que ele ia acertar Vély Yeah, right? Certainly that's destined for the long But it's got to have to be floppy for the defuse He's got the only kit on the retake Unless they grab that other one over on long For now the kills come in A flash again Because they don't know these last two spots Bolt's play is pressed close into the wall And down goes the smoke Out comes the shots A little bit of desperation And Bolt points up too But the defuse Oh, it's so... Man... Eu achei aqui que o cara tinha defused Tá ligado, velho? Nossa... Calma, guys Calma, calma aska Nem comemorei, velho E... É repegar Alright, quer esimerkog sapa? Eu faço Eu faço Tá Você vai bem, o Évini? Não Play Four kills E o Fallen quer mais. Eu adoro. Eu adoro. E ele morre. E ele morre. Mano... Aqui? Acabou. E ele morre. Porque ele criou um tempo que a complexidade já entrou. E o que se eles jogarem para os outros lados? O que se Fang põe isso para o Banco? Ele vai ficar ligado. Eles pressam por cima. Eles tentam forçar o problema. Fang vai. Brasil! 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 Ninguém vai tirar a gente do Brasil, caralho! Ele fica em choque ainda! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Todo o resto não tem mais, hein? Vai tomar no cu! Vamos juntos, moleque! Ok! Galera, obrigado demais por acompanhar a gente! Essa história aqui nem em roteiro de cinema, amigão! Pode escrever a história que você quiser, não vai sair com tanta dificuldade, tanta energia e tanto amor quanto a gente entrega pelo que a gente faz! E a gente, vou aproveitar eu aqui pra mais uma vez mostrar minha gratidão por vocês! O que vocês fazem por nós também não tem palavras, nós estamos juntos nessa! Vamos jogar o Major do Rio, o Major em casa! Pra mim isso aqui é maior que uma vitória de Major! É um dos melhores dominos da minha vida! Obrigado a vocês! Confia no verdadeiro! Muito obrigado! Mais uma vez, galera! Parabéns! Felicidades! Caralho! Caralho! Esse foi maior que o Major! Maior que o segundo Major! Primeiro não, mas o segundo foi! Esse tá entre os Major! Sem pele que tem Major! Primeiro Major! O que passa-se fogo! Você tem noção? Você tem noção? O cara tem que ter um jogador, como coisa! O cara tem que ter um jogador! O cara tem tudo! É o amuleto um pouco! Puta que pariu! Olha aí, ó! Que não viemos buscar! Porra, deu um espeto na boca! Achei que o jogo é próximo! Tá narrando! É falta de champanhe essa porra! É falta de champanhe! Vai, velho, golau! Ai, papai! Olha aí! O pênix do coach que não gosta! Tem que comemorar! Ninguém solta a mão de ninguém! Ninguém solta a mão de ninguém! Vai, Lee! Chacalhosa! 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 Cuidado aí, Fubicampo! Larra, linha! Larra, linha! Cuidado aí! Larra, linha! Larra, pênix! Vai, Lee! Tá certo! Vai! Vai, Lee! Força, Lee! Vai, moleque! Vai, moleque! Essa é a vaga do verde, ó! Pra ver explodir que ela comemora! Vai! Vai, vai! Vai, Lee! Vai, Lee, vai! Segura o foguete! Foguete, madrímica! Foguete, não tem fé! Vai, Lee! Pessoal vindo pro escopo, né? Olha o pino. Todo mundo na, né, ó Meu Deus, cara Esse cara não caiu igual sem eles Esses cinco tem que estar lá Os sem segredo, a verdade Se um quiser, todos não fazem Obrigado por essa arma Parabéns, voltando Boa pátria Parabéns, tá? Aí, meu tio, eu sou maldado Eu tava aqui fora assistindo sozinho Aí, o K&R aí está E eu acima a transmissão do Griegel Milgaules aqui, mano, sozinho Traz essa porra desse round Traz, desgraça O K&R aí, o K&R, eu sou maldado O K&R e o K&R, eu estou fazendo E aí, o K&R, eu sou maldado Eu fico ali, estou maldado Cara, no segundo OT, eu falei pro Fallen, não sei, eu vou infartar, irmão. Ah, acabou, velho. Agora tinha que ter mais ali a resenha, né? Caramba, então, cara, então foi isso, né? A gente fez aí o filme, né? A saga inteira, foram todos os... Foi... Quase duas horas aí, né? Mais, mais de duas horas aí de vlog, né? Caralho, maratona, gosta demais, velho. Pô, conteúdo massa, né? Os vlogs dos times sempre agregam, né, velho? Ainda mais quando o final é feliz. Olha... Deixa eu...